Iniciar! Com cedo, hein, garotada? Bate, lê! Puxa! Visão! Aê! Isso aí! Vambora, mais uma! Quando você bateu o soco, você bate o soco na Zekundi Sudati, beleza? Esse último golpe aí, de Oizu, que você bate na Zekundi Sudati. Busca o soco lá na frente. Outro pé na frente. Outro. Outro pé. Aê! Agora é assim o soco, tá bom? Rean Yodan, catáquato! Rean Yodan! Rean Yodan! Acabar a nossa aula, acabou, tá, gente? Tá. Falta seis minutos ainda. Busca! Mais um. Aê, retorna. Aê, Leia, agora, catá cinco. Rean Yodan! Rean Yodan! E oi! Iniciar! Coloca força, baixa mais a base. Ajusta mais a base. Ê! Puxa! Puxa! Aê, Filipe! Ficou bom agora, Filipe! Vai lá, Filipe! Ficou bom agora! Vira, vira puxando, Leia! Puxa em cima! Mais alto, Samão! Mais alto, Samão! Passe, puxa! Baixa, puxa! Beleza? Tá acabando nosso tempo, beleza? Aê, tá ótimo! Agora é o seguinte, pessoal. Deixa eu explicar pra vocês. Vai ter um torneio entre a gente pela internet. E eu queria saber de vocês, se vocês querem participar. Vocês não falaram nada. Felipe, gostaria de participar? Não sei. É aí mesmo, aí mesmo onde você tá fazendo. Não é em lugar nenhum, não. Não vou viajar pra lugar nenhum. Eu sei. Já falou. É aí mesmo. Você vai fazer, arrumar um lugar na sua garagem aí, que tem mais espaço. E vai fazer o catar. Não é de luta, não. É só catar. Os dois? Hã? Não, um só. O catar, Renan, Shodan. Tá. Acho que é sim. Acho que eu vou querer sim, sim, sim. Nesse... É o mês que vem. Nós vamos treinar mais vezes aqui. Tá. Acho que eu vou... Eu vou... Eu vou explicar de direitinho pra vocês, como é que é. Aí mesmo, só coloca o kimono igual você colocou. E nós fazemos os catar. Fazemos o Renan Shodan contra outro moleque. Vamos supor. Tá você e o Leandro. Aí você faz. Aí a gente fica dando nota aqui. Tem uma banca que vai vir pra aqui e dá nota. Aí depois o Leandro faz e dá nota. Quem tiver mais nota é quem vai vencendo. E aí tem uma tabela. E aí vai fazendo na tabela. Entenderam? Uhum. E todo mundo ganha premiação. Todos que vão participar já ganham premiação. Se eu não me engano, é medalha que vocês vão ganhar. Como que faz pra receber? Vocês vão passar o endereço e vai uma pessoa entregar na casa de vocês. Eu quero. pra encerrar o ano, entendeu? Com chave de ouro. Com chave de ouro. Nós ainda estamos elaborando. Tá eu e o Paulinho fazendo, que é os meninos dele contra os meus. É minha turma. Nossos alunos vai fazer um sorteio contra os alunos dele. Mas é de catar, não é de luta não. O Leandro quer participar também, Leandro? Ah, eu acho que pode ser, mas eu vou ver aí depois que tiver tudo certinho, que já tiver mais certo como que vai ser. Aí eu vejo, mas eu acho que eu posso participar sim. O Leandro, vai ser na segunda quinzena de dezembro. Tem a primeira semana de dezembro? Vamos marcar pra segunda quinzena de dezembro. Sim. Beleza? E aí a gente vai ter... O Rian, já conversei com ele sobre isso. Aí vocês vão participar. Aqui pela internet mesmo, por aqui. Vamos fazer um catar aí. Eu vou querer. Eu vou querer. Hã? Eu vou querer. Como que funciona? Aí mesmo, você está treinando aí na casa de vocês, aí mesmo vocês fazem o catar. Só que a gente vai dar nota aqui. Entenderam como é que é? Uhum. A gente vai dar nota. Aí todos vocês vai... Aí vai ganhando, que vão perdendo, vai ficando ali. Aí tem a classificação geral, mas o legal é que todo mundo ganha. Beleza? Beleza? E aí as medalhas... Quem não pegar a primeira, segunda e terceira, a gente vai ganhar com participação. O mais importante é vocês... O mais importante é vocês participarem. Entenderam? Bom, pessoal. Está chegando o final da aula de hoje. A aula de hoje foi curta, mas é importante vocês participarem sempre. O sensei? Alguma dúvida? Que dia que vai ser? Não sei o dia. Eu vou falar com você na próxima aula. Na sexta-feira eu falo. Tá. Beleza, então. Fechou. Beleza, Alê? Ah, o... Rian, aí na sexta-feira eu já combino com você de manhã. Beleza. Beleza? Aí vai ser entre a gente ou entre os outros alunos do Paulinho. É os alunos do Paulinho contra os nossos. Vamos fazer uma coisinha legal. Beleza. Por isso vocês têm que esforçar bem aí pra vocês ganharem o primeiro lugar. Primeiro, segundo, terceiro. Mas eu acho que o mais importante... Eu acho que o mais importante, sabe o que que é? É participar. Pra vocês verem como é que é. Entenderam? Mostrar bem o movimento, mostrar o soco. E vocês podem participar. Tá jóia, sim? Então, na sexta-feira que vem, acho que já tem uma data. Eu já falo pra vocês a data e os horários. Que hora que vai ser. Tá bom? Eu vou conversar com ele direitinho e a gente marca. Provavelmente vai fazer um domingo. Porque vocês têm aula no período contrário, não é? Pra não atrapalhar as aulas de vocês. É. É. Vocês têm aula, se eu não me engano. Eu... É de cinco pra sexta de manhã, tem aula. Isso. Então, provavelmente, nós vamos marcar um domingo. Nós... Que tá indo a academia aqui? Nós colocamos as mesas aqui, colocamos a televisão aqui pra ver todos vocês. Aí vocês aí, na casa de vocês, vão fazendo e a gente vai dando a nota. Ah. O que é mais nota é quem vai vencendo. E mesmo aquele que participar, aquele lá vai ganhar as medalhas. Tá bom? Mas já conversa com os pais de vocês depois. Rian, tudo bem? A câmera aqui deu uma travada aqui. Eu percebi. Então, você conversa com as mães de vocês, fala que vai ter esse evento virtual, à distância. Não precisa ir pra lugar nenhum aí mesmo, onde vocês estão fazendo. O que vocês estão fazendo hoje é o que vocês vão apresentar no dia do evento. Fazer um tornê pequeno pra não encerrar o ano com chave de ouro. Beleza? Dá uma premiação pra todos vocês que estão fazendo a aula aí. Tá jóia? Eu vou colocar...